Já prometemos, vamos resistir Ecafueiro, ecafueiro O meu dinheiro um dia há de vir Ecafueiro, ecafueiro Menino ilumina o caminho Bate, bate, um sem parar O medo que bate no peito Bate, bate, um sem parar Já prometemos, vamos resistir Ecafueiro, ecafueiro Menino ilumina o dia há de vir No outro ao contrário de silêncio Em silêncio me apodreço Entre o que é rosa e ludo necessário Passa o meio, sem fãs e sem começo Seguinte A volta em volta ao seu lugar Nos larinhos perfeitos É quem cruza da Zembrou do bem O rio cego por sua mão É quem cruza da Zembrou do bem Inclusive eu deveria suportar E por isso cantar a saída É quem cruza da Zembrou do bem A porta que dá para o inferno É a arte a passagem perdida É a porta que dá para o inferno É a arte a poder escondida Reuni é Leuma Reuni é Leuma Estrela Unia Ex O que nós não tem Daia, 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 daia Daia, daia, daia Do amor que vem, do amor que vai Do amor que vai, do amor que vai Do amor que vai, do amor que vai Do amor que vai, do amor que vai